Bom, gente, então, agora sim, com o nosso atraso protocolar acadêmico de cinco minutos, começamos aqui a banca de defesa e aguição do Rogério Correia, a bilhetagem eletrônica no transporte coletivo de Curitiba e a inteligência coletiva. Rogério, você tem em torno de 20 minutos, talvez um pouquinho mais que isso, para fazer a tua apresentação, e já na sequência a gente parte para, enfim, para a fala dos professores e eventual questionamento, tá bom? Perfeito. Obrigado, professor Alexandre, que está gravando, a presença de todo mundo que está no mar, o pessoal que está aqui no oficial, então agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês essa pesquisa, tá? Então, assim, bilhetagem eletrônica no transporte coletivo. via de regra aí, quem pega aí o nosso transporte e passa por esse sistema. Vou mostrar essa foto que tem como ilustração, ela é a entrada da bilhetagem eletrônica. Então, guardem essa foto, porque a partir disso que foi a pesquisa. Qual que é a ideia, né, dessa pesquisa, né? É através da bilhetagem eletrônica, o que que eu produzo como inteligência coletiva, né? O que que eu produzo como conhecimento, o que que isso impacta dentro da organização e o que que isso pode gerar aí de contribuição para o cidadão, tá? Então, a ideia principal do... da pesquisa é essa, né? Aí temos os objetivos aí da pesquisa, né? Então, a inteligência coletiva a partir aí da... do sistema de bilhetagem, a gente apresentou ali a bilhetagem eletrônica. A partir disso, que conhecimento que eu gero, através desse sistema de bilhetagem, né? E que decisões são tomadas pela URSS, pela Prefeitura, tá? A partir disso, essa inteligência coletiva e as questões de interesse público, né? Então, eu vim falando em inteligência coletiva, na bilhetagem, né? Passei da bilhetagem como conhecimento gerado para decisões e... O que que eu faço com tudo isso, né? Eu tenho dados, eu tenho conhecimento, né? E como que eu relaciono isso com o interesse público, né? E como se dá essa interação entre os cidadãos e os agentes públicos? Quando falo em agente público, é o pessoal que trabalha com os dados da bilhetagem. E como que é a relação com os cidadãos? Quando bato lá o cartãozinho transporte ou o cartão de crédito para entrar no sistema, eu tenho já uma primeira interação do usuário, sendo ele entrou no sistema. Agora, é a partir dali que forma-se esse objetivo da pesquisa. Então, trazendo aí os antecedentes teóricos, né? Então, quando a gente fala de inteligência coletiva, né? Ela tem ali uma primeira origem no comportamento das formigas. O Weller traz ali a organização das formigas, né? A maneira ali que eles produzem o habitat, a alimentação, né? Eles são altamente organizados. Então, a inteligência coletiva tem uma raiz lá na biologia. Bem importante essa definição também que antecede a inteligência coletiva do Welles, que fala do cérebro mundial, que é uma antecipação aí do que é ele vir. Acho que ele é muito contemporâneo, essa questão do cérebro mundial. E temos aí a questão do Vernadsky 2012, né? Que pega e fala dessa inteligência coletiva na questão da formação do conhecimento. O conhecimento que ele é compartilhado, né? E que acaba dando uma vantagem do ser humano na face da Terra. Opa! Temos a capacidade de aprender juntos e compartilhar esse conhecimento e formar outros conhecimentos. que aí é uma das premissas aí da inteligência coletiva. Aí a gente vem aí pro Pierre Lévy, nessa evolução aí da inteligência coletiva. Então, ele é o principal autor mais contemporâneo que vai estar falando disso, que ele já fala numa perspectiva mais tecnológica. Tem uma informação, essa informação está em todos os locais e hoje, às vezes, né? As redes sociais, os sistemas eletrônicos, né? Produzem essa chamada inteligência coletiva. Então, ele fala muito na questão do ambiente digital, tá? O Nabel traz uma perspectiva evolutiva, né? Dizendo assim que, olha, nós conhecemos, né? Temos acesso ao conhecimento, a gente compartilha esse conhecimento e a gente tem a capacidade de se adaptar a esse conhecimento e tornar ele um novo conhecimento. Ele também faz aqui uma observação bem importante, né? Que o ser humano, a princípio, aprenda ao longo da lei. É uma teoria aí do Nabel que também vai fazer parte do trabalho, tá? Como a gente está falando de bilhetagem eletrônica, né? Então, é importante saber que é uma tecnologia bilhetagem eletrônica. Por isso, é uma das discussões do trabalho, é essa relação, né? Inteligência coletiva e tecnologia na bilhetagem eletrônica. E ele traz uma definição bem importante, né? Que a inteligência coletiva não é só tornar as máquinas mais inteligentes, né? Mas é também capacitar as pessoas para utilizar a tecnologia de maneira eficaz. Então, isso não é só a máquina inteligente. É aquela relação do homem com a máquina, né? Para que o homem use a tecnologia de maneira eficaz. Castel, em 2013, fala ainda da sociedade contemporânea. O chamado capitalismo dos dados, né? Então, hoje é algo que a gente vive muito, né? A gente tem os dados, temos essa inteligência coletiva, né? Mas aí o conhecimento tem sido transformado em capital aí dentro da sociedade. E chegando a inteligência coletiva para as organizações, né? Então, a gente fez lá um antecedente teórico, trouxe para a parte da tecnologia. Como é um estudo organizacional, né? Então, a gente traz aí algumas questões aí que a gente vai discutir na pesquisa, né? Dentro de uma empresa é um capital fantástico o conhecimento. Ele é um conhecimento aí que ele é coletivo. Há uma inteligência coletiva. Quando a gente pega mesmo na administração, a organização de uma empresa, ela acaba por ser uma inteligência coletiva. Eu tenho ali um grupo da contabilidade, um grupo do RH. No caso da URBIS lá, o grupo da bilhetagem eletrônica. E todos se conversam, trocam informações. Então, a gente gera algum tipo aqui de inteligência coletiva, tá? E que, se bem usado, né? Traz aí vantagens competitivas, né? É salientada a teoria de Masler, né? Que fala que estimular a inteligência coletiva das organizações, né? Ela é interessante porque traz uma diversidade cognitiva. Ou seja, tem ali várias pessoas com várias visões, com um objeto ali a ser trabalhado, uma solução a ser dada, e que dali, muito provavelmente, surge ali uma decisão mais assertiva. Então, é bem... Está bem em voga essa questão aí dentro das organizações. Então, feito isso, né? Falar o que é a bilhetagem eletrônica. Então, por trás, lá naquela cataquinha que 600, 700 mil pessoas passam por dia, a gente está aqui conversando e tem gente que está lá batendo cartão. Então, tem todo um sistema atrás disso, né? Então, eu até trouxe uma foto que é lá dentro da URBIS, né? Que aqui é o sistema do validador, uma catraca eletro-mecânica, né? Então, aqui eu já tenho aqui uma ligação, né? Então, se bate o cartão, vai liberar a catraca. Aí, aqui eu tenho uma informação, olha que interessante, uma informação que vai lá para o motorista de ônibus. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar perto do motorista de ônibus. Ele tem uma informação aqui. Ele também conversa com a catraca e com a bilhetagem, né? A gente chama isso daqui de validador, tá? Aqui, mostrando a evolução da bilhetagem eletrônica, né? Então, veja que interessante, nós tínhamos lá o tíquete de papel, veio para a ficha metálica, né? E evoluiu para a bilhetagem, né? Então, veja assim que foi se mudando uma tecnologia ao longo dos tempos, né? E a empresa, ela teve que se adaptar. Então, dentro ali do estudo, a gente vai fazer essas discussões. Houve uma evolução, né? Teve que se criar uma inteligência coletiva para essa nova tecnologia, né? É bem diferente, né? Colocar uma fichinha do valetransporte e vir para o validador. Então, a empresa, ela teve que se organizar em torno disso, né? Ter novas habilidades, novas competências, surgindo novas demandas da sociedade para que se fosse eficaz. E como funciona o segundo sistema de bilhetagem, né? Então, tem um sistema que é utilizado na garagem do ônibus, inclusive a origem da bilhetagem não era bem aqui com esse propósito, né? Era mais do que um controle ali do cobrador, né? Do motorista de bater ponto. Eu tenho aqui a questão da comunicação com o ônibus, com o usuário, né? Aqui eu tenho o gerenciamento de parte da ônibus. Lá onde a gente compra, lá o crédito, né? É tudo via sistema de bilhetagem. Então, tem uma interação entre a empresa de ônibus, entre o cidadão, entre a garagem de ônibus, tá? Então, ele é um sistema aí que roda em bastante necessidade de conhecimento, tá? Feito isso, né? Contextualizado, inteligência coletiva, organização e o que é bilhetagem, trago para vocês a metodologia que foi utilizada na pesquisa. Então, a empresa que foi pesquisada foi a Urbis, né? Eu trabalho lá já há 14 anos, trabalho com recursos humanos, né? Então, houve uma facilidade aí para se buscar os dados, né? Ela estava sendo por qualitativa, né? Então, é a compreensão dessas experiências, né? Os funcionários da Urbis que interagem com a habilidade eletrônica. Então, quando eu falo ali das entrevistas informais e semi-estruturadas, eu estou falando de entrevistas com o fiscal do transporte político, que é uma pessoa que interage com a habilidade eletrônica. Eu estou falando lá com o pessoal que faz o crédito dos cartões. Eu estou falando com o pessoal da TI lá na Urbis, que faz ali a manutenção, a atualização do sistema. Eu estou falando com os gestores do transporte, o pessoal que faz a programação do transporte, que faz a fiscalização, né? E com o pessoal ali que é suporte administrativo para tudo, né? Então, assim, o leque de entrevistas foi nesse grupo lá que está pontuado na dissertação, tá? Houve também dentro dessa pesquisa aí, a observação e pesquisa documental, né? Então, você está ali em entrevista, dando documentação ali com os principais atores, né? Observando o comportamento, as falas, né? Então, também foi objeto da pesquisa. Só dando aí uma reforçada aqui em entrevista semi-estruturada e informal, no primeiro momento a gente foi com um roteiro pré-estabelecido de acordo com os quatro objetivos aí da pesquisa. Até para sentir como que está o campo, como que vai ser a receptividade dos funcionários, né? E depois, com base nisso, a gente foi para a informal, né? No cafezinho ou lá na mesa da pessoa, assim, aquela questão formal. Que eu digo para vocês que foi mais produtivo. Foi bem bacana porque houve um preparo aqui e aqui a gente conseguiu aprofundar, tá? Então, o roteiro das entrevistas, né? Experiência para o sistema, percepção das informações, né? Potencial de uso dessas informações. Então, surgiram ali muitas ideias, muitos insights, né? Por mais ali que se prezam muito pela eficácia na questão da habilidade, isso foi bem claro, né? As pessoas ali têm uma inteligência coletiva ali que eram insights ali que poderiam ser utilizados. Então, a gente fez aí depois das entrevistas, né? A gente fez a interpretação dos dados, né? Com o Bardan. E qual foi o principal desafio? Muitos dados, muitas informações dos funcionários, né? E a relação, né? A relação do funcionário com a empresa. Então, ali a gente percebeu ali que, às vezes, ah, não vou falar isso, não vou falar aquilo, né? Ficou com medo de falar, né? Então, isso acabou sendo um desafio, né? Das opiniões. Às vezes, o medo de dizer, olha, eu acho que podia fazer isso, aquilo. Então, a gente percebeu isso por parte dos funcionários, né? Pô, né? O que vão fazer com isso? Então, a gente percebeu como um desafio. Limitação, né? Muitos, poucos estudos. Eu, pelo menos, não achei nenhum estudo comparativo disso, né? Relacionando inteligência comitiva com bilhetagem, né? Outra limitação, subjetividade das respostas e a minha influência, né? Como um funcionário de empresa, ó, o OGE, o RH, né? Então, acaba também influenciando de uma certa forma aí na pesquisa. Então, feitas aí as pesquisas, né? Vocês observaram a notificação, trouxe várias tabelas com várias análises, né? Então, qual que foi aí a lógica aí, né? Descrever desde o histórico, né? Da bilhetagem eletrônica, desde lá da implementação, do vale-transporte para a bilhetagem, né? E trazendo ali uma evolução do dia a dia, né? Então, como que foi a entrada, né? Como que foi esse aparecimento da bilhetagem? Como que foi essa evolução dentro da organização, né? Como que eu opero isso, né? Da empresa, como que funciona essa operação? A relação com os cartões, né? Então, é a porta de entrada da bilhetagem, né? Então, como que funciona isso, né? Essa prática do sistema, aplicação desses dados, Puxa, eu tenho ali um conhecimento que é dado, uma inteligência que a gente chama de coletada, né? Para utilizar, né? Eu estou coletando uma inteligência ali. É uma informação que eu tenho, né? Então, assim, como que eu faço essa aplicação? E também a gente fez uma relação de inteligência positiva com as atribuições da ULIS, né? O simulês que a ULIS tem ali, a atribuição do transporte, né? Ela tem ali coisas que ela tem como obrigação na administração pública, né? Porque a gente procurou fazer esse paralelo e relacionado com a inteligência coletiva, né? E, de certa forma, a empresa precisa se organizar de maneira coletiva, né? Para atender aqueles princípios que ela está proposta a fazer na administração. Então, foi feita essas análises, né? Então, aí dentro dessas análises, a gente estabeleceu eixos, né? Então, a bilhetagem eletrônica na criação do conhecimento coletivo na ULIS, né? Então, desde lá da implementação, do vale-transporte, da bilhetagem, passando pela manutenção da bilhetagem, como que foi essa relação? Então, a gente tem um relato bem bacana dos nossos entrevistados lá, é que Rogério, na época, que foi para colocar os cartões, compraram um monte de cartão, um monte de cartão, a gente tinha que ligar para o pessoal das bancas de jornal para não vender mais vale-transporte, para trazer para a empresa, e teve gente que encomendou cartão e que não veio buscar, enfim, né? E encheram um porão da rodoviária lá com as fichas metálicas, né? Inclusive, foram toneladas de fichas, e era uma moeda corrente na época, né? Então, trouxe um impacto muito grande, né? Eu não sei vocês aqui, né? Eu vou confessar que eu já não usava, às vezes, a rodoviária com as portas para comprar uma figurinha, para comprar o barro, então era a prática ali da época, né? Então, houve um impacto muito grande dentro da empresa, que jurou um conhecimento coletivo. Peraí, tem que tirar as fichas e começar a ficar a bilhetagem. A partir dessa questão da bilhetagem, da formação da bilhetagem, né? teve que se desenvolver um conhecimento organizacional. Peraí, então o cara entra aqui, poxa, tem essa informação. Peraí, eu consigo totalizar o número de passagens, quantidade de passageiros, saber ali o local onde eu tenho maior fluxo. Então, foi gerando dentro da empresa um conhecimento organizacional. Não dei conta, não era objeto da pesquisa, mas a gente fez até uma análise ali do organismo da empresa. desde a época ali do início da bilhetagem vindo até agora. E como dava para ver bem claramente a evolução, né? Quando se cria um organograma na administração, é porque você tem um setor que vai cuidar de tal conhecimento, né? Vai desenvolver ali um conhecimento. Então, a gente percebeu como uma empresa se desenvolveu através da bilhetagem. gerou dados, gerou conhecimento. Hoje, é um conhecimento compartilhado. Então, há uma tomada de decisão com base nesses dados. Então, algo bem emblemático é o fiscal do transporte. Vocês já viram, tem um pessoal que usa coleta nos terminais. Então, antigamente, hoje estão com o celular, estão conectados na bilhetagem. Mas, antigamente, quando acontecia alguma coisa na rua, até estava falando do fiscal, eu tinha que ir no orelhão, ligar para o meu chefe ou escrever na prancheta e ir lá no final da tarde e fazer alguma coisa. E hoje, não, né? Hoje, a bilhetagem, ela está interligada. Tem aqui a imagem aqui do Centro de Controle Operacional que opera com base de dados da bilhetagem. Você consegue ver o deslocamento do ônibus, o horário do ônibus, enfim, né? Então, houve uma mudança muito grande no meu dia a dia. Inclusive, muitos fiscais falaram que já eu tinha dificuldade, né? Eu sempre fui na prancheta, fui no orelhão e hoje houve essa orientação ali até para funcionar. Então, uma nova necessidade. Muita gente teve que começar a usar o celular até chegar hoje e a gente já tem aí esse acesso por aplicativo ao sistema. E a gestão do conhecimento. Então, tem o conhecimento ali que se formou, e hoje ele é compartilhado, né? Eu faço uma gestão desse conhecimento. Tem muitos dados ali. Então, hoje também já há essa interação. Então, foi o caminho que foi feito até a geração e compartilhamento do conhecimento. Nessa sessão aqui, eu trago ali os resultados aí da pesquisa. O que a gente observou ali com relação à inteligência coletiva e os funcionários que trabalham ali com o SB? É muitos dados. É muita coisa. É muita informação. E a gente percebe ali que ficou muito claro ali que está muito voltada a eficiência e eficácia do transporte, né? Tem o volume de dados, mas, assim, é o DNA da empresa, né? É a cultura da empresa. É o horário de chegada, é o horário de saída do ônibus, se o ônibus estragou ou não, se tem que substituir, se teve problema na frota, né? Então, assim, é um volume muito grande, né? E eles conseguem hoje identificar esse padrão de comportamento dos cidadãos, né? Mas, porém, a vida fica nessa limitação até por pessoal mesmo, né? Tem um corpo ali da URBUS ali muito competente, muito técnico, porém, né? Com essa visão mais de excepção, né? É a cultura da empresa e ela se trabalhou assim, não é nem uma crítica, mas é a característica da organização, tá? Uma valorização grande, né? Da questão ali das identificações das rotas, dos ônibus, dos horários do PIP, então, assim, o que chama atenção o cargo da fiscalização, o cargo da programação é isso, é a eficiência operacional. O que que houve de avanço com a bilhetagem, né? O planejamento de transporte. Hoje tem uma estabilidade, né? Você consegue saber quantas pessoas estão, quantos ônibus estão na frota, quantas pessoas estão embarcando, desembarcando, né? Então, assim, houve o quanto que está tendo ali de gratuidade, né? Então, assim, não é só quem entra, mas também é quem entra na gratuidade. Então, tem uma gestão também disso, na questão do que vem de dinheiro para o poder público, que é de direito das empresas de ônibus, e, então, a bilhetagem trouxe essa clareza também para a administração pública. Tá? Aqui também, no outro objetivo do trabalho, né? Essas decisões aí da prefeitura informadas pelo conhecimento gerado. Eu tenho um conhecimento ali que foi gerado, mas o que que eu trabalho com isso, né? Então, basicamente, o planejamento de transporte. voltando naquele cara lá da prancheta, lá no terminal de ônibus, né? Então, basicamente, o planejamento do transporte. E isso é bem comum, né? Então, assim, é o centro da empresa, a bilhetagem é o centro da empresa, né? Então, ele está bem na questão ali do Spinelli, né? Spinelli fala muito do planejamento do transporte, né? O que que se espera aí, assim, vendo ali dos entrevistados, né? Eles esperam muito atender aí o cidadão, né? Então, assim, se eu estou dentro de um sistema de bilhetagem, há uma certa habilitação de atender o cidadão. Às vezes eu tenho um confronto, eu tenho demandas vindas do cidadão e tem uma questão ali operacional. Então, sempre há esse conflito, né? Eu tenho ali uma inteligência produtiva entrando pela bilhetagem, né? Mas eu tenho outras informações também por outros canais, né? Inclusive, o aluno 5.6, então, a análise da prefeitura entra e também informações de transporte. Então, há sempre essa discussão. Puxa, eu tenho 5.6, eu tenho pessoas ali falando de tal situação, em tal local, mas eu tenho ali uma questão operacional forte. Então, há sempre esse desafio. A ideia é sempre uma melhoria contínua, eles estão visando isso. Puxa, eles sempre estão tentando arrumar uns gargalhos aí do transporte. Então, é sempre muito ali o transporte não é algo muito dinâmico, né? Então, às vezes, é uma tentativa. É, para conseguir, deu certo. Puxa, eu tenho que ter um pico na terminal. Tem aqui o Frazer correr. De repente, quebra lá o ônibus, né? Tem que entrar na frota um outro ônibus. E tudo isso via inteligência coletiva. Então, é tomada muita decisão ali na hora. 24 horas ali com a bilhetagem, com o fiscal. Então, é muito claro ali que precisa ser melhorado continuamente. O transporte do Redland é variável, né? O professor Giovanni, que é do desenvolvimento regional, sabe o quanto o transporte impacta, né? Tá? Quais são os impactos aí dessa inteligência coletiva nas decisões da da Prefeitura? O que eu vou trazer aqui para vocês é uma questão que aconteceu na pandemia. Na pandemia, as pessoas não diziam para o posto de saúde, né? Então, tinha ali, foi interessante deixar uma pesquisa, né? Que havia uma comunicação da URB com a Secretaria de Saúde. Então, quando a pessoa lá testava positivo para a Covid, era informado lá no prontuário e falava, olha, a gente viu aqui que você é usuário do transporte do cartão, a gente vai ter que bloquear porque você precisa ficar de quarentena. Lógico, tem várias discussões em torno disso, né? Então, estou falando mais no aspecto aqui de inteligência coletiva, de tomada de decisão. Então, o que aconteceu na época? O cidadão estava com o cartão, estava lá positivo, tinha a ciência disso, então, ele não conseguia acessar o transporte público. Assim, um sistema de bilhetagem que trouxe isso, né? Não é o mérito da discussão, né? Mas houve essa fala que eu achei bem interessante, né? Que entra aqui nas conclusões, né? Governança e transparência dos processos decisórios, né? Então, é uma discussão que eu faço no meu trabalho, assim, no quanto que a gente... Será que a gente só está no eletrônico usando dados da bilhetagem, mas será que ali o cidadão, ele está sendo atendido? Como está sendo atendido? Eu tenho uma mistura do que eu tenho ali de inteligência coletiva vindo pelo 156, o que eu venho de inteligência coletada do validador e o conhecimento técnico. Então, é muito interessante esse conflito, né? E acaba fazendo parte ali da dinâmica que a gente faz essa discussão, tá? O outro eixo aí da aplicação de inteligência coletiva é em questões de interesse público. Então, assim, hoje em dia até um interessante finalzinho ali da pesquisa, a gente acompanhou o lançamento do Curitiba PP, que acaba sendo ali uma base de dados de várias secretarias e inclui dados da bilhetagem eletrônica. Então, está sendo aí desenvolvido, está sendo trabalhado, inclusive até com inteligência artificial, na perspectiva do dirigimento urbano, localização de serviços públicos, segurança pública, né? Assim, hoje está tendo esse despertar. Então, o pessoal que tem ali os dados, tem um setor que trabalha com os dados, ele tem essa percepção. Mas parece o quê? O que falta ali às vezes é um pouquinho mais de pessoas, né? Potencial grande, né? Imagina, 500, 600 pessoas passando cartão com vários dados e tem que ter esse cuidado, tem que usar para o interesse público, mas tem um limite também das questões éticas e isso fica bem claro ali na preocupação dos entrevistados, né? Aí eu fiz uma relação na conclusão aí do trabalho, dos objetivos ali do trabalho. Então, eu passei pelos quatro objetivos ali do trabalho, né? E aqui está uma síntese, né? O que a gente conseguiu aí chegar como conclusão? Então, realmente, há inteligência coletiva dentro da habilidade eletrônica, houve o desenvolvimento ali da organização, né? Há uma relação bem direta entre os setores, né? Dá para dizer que a habilidade eletrônica, ela trouxe uma transformação dentro da empresa, mas ela também pode criar várias possibilidades aí para a empresa, né? Agora que está começando a se explorar na pesquisa, a gente vê que agora está começando a se explorar, né? Principalmente a contribuição vindo dos aplicativos, né? O próprio Uber, o próprio, enfim, os aplicativos de transporte, então, fazemos com que se acelere essas novas necessidades também, né? E o novo pessoal que está chegando para o transporte, né? Então, há essa preocupação aí para os agentes públicos com relação a isso, né? Mas dá para se avançar em muitas questões, tá? As questões éticas, limitações em que a gente acabou encontrando no trabalho, né? Que dá para a gente discutir em outras pesquisas, né? A privacidade e a proteção de dados, né? Então, o nome grande de dados, né? E é fundamental garantir, né? Os usuários essa privacidade de dados, né? Para quem ou não, quando eu vou lá fazer a compra do Vale do Transporte ou quando eu passo lá no meu cartão, eu tenho um dado ali, né? Um dado que é usado para o transporte, mas também pode ser utilizado para outras coisas, né? Então, são questões aí que também podem trazer limitações aí. O próprio uso de dados, né? Nos processos decisórios, né? Quanto posso usar esses dados para definir para a população? O quanto isso está alinhado com a interesse da população? É outra discussão feita. E o acesso dessa informação, né? O que você está fazendo com os dados, né? Com que eu estou trabalhando esses dados, né? Que decisão estou tomando, né? Então, são questões, assim, éticas, limitações que a gente viu ali durante aí a pesquisa. Ficam sugestões aí para pesquisas futuras, né? Talvez aí fazer quadros comparativos aí, né? Do uso da bilhetagem em outras cidades, como tem sido utilizado esses dados, se tem sido utilizado, como utilizado, né? Então, acho que dá para fazer algumas relações, algumas métricas de bilhetagem, né? Associadas aí a desempenho, né? Estratégia para maximizar o potencial da inteligência coletiva, né? Então, geração de dados, interligação de dados. O próprio Google já faz o uso de dados, né? Lá da bilhetagem, né? Se não jogar no Google ali, para ir em qualquer lugar, ele vai dar opção no transporte público, né? Sabe que o poder público não pode também utilizar mais? Dá para fazer pesquisas, potencializar isso. O particular já faz, e a administração pública, ali é perceptível que precisa evoluir nesse sentido. Dá para também trabalhar pesquisas aí com análise comparativa entre cidades, sistemas de transporte, né? Essa utilização, né? E esses impactos, né? Nós tomamos as decisões. São pesquisas, sim, que dá para serem desenvolvidas aí. São alguns achados aí que a gente viu como nicho de pesquisa. Contribuições da pesquisa, né? Ela tem uma contribuição aí acadêmica, né? A gente procurou compreender como a inteligência coletiva gera o conhecimento organizacional e traz isso para o transporte público. Dentro das diversas discussões que a gente fez, como a gente fez, né? Então, ela traz essa compreensão. na administração, principalmente na administração pública, né? Desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao transporte público, né? Então, a gente está passando um processo de mutação da nossa população. Nossa população está envelhecendo, estamos com outras necessidades, né? Então, é necessário a administração olhar com esse diés aí da população, né? Como que vai ser, né? O transporte público, público, para atender as demandas futuras, né? E para a empresa estudada, né? Compreender como essa nova tecnologia que foi implementada ali trouxe, né? Um aprendizado organizacional. Desde lá do do bairro de transporte de metal, passando pela habilitagem, essa expansão da habilitagem, que é o processo que a empresa está fazendo, né? Trouxe aí o conhecimento organizacional, aquela mudança de tecnologia que a empresa teve que ser aplicando. Então, basicamente, são essas aí as contribuições aí da pesquisa. Então, por hora, é isso. Então, eu encerro aí a falar, agradeço aí a todos. O tempo foi dentro do... Mais ou menos. Mais ou menos. A gente é treinado, tinha que fazer 10 minutos mais rápido do que isso, mas eu sabia que você não ia conseguir. Era muito usado. É, 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 é sempre meio, a gente é meio desagradável com os alunos, né? Que passam dois anos fazendo uma pesquisa, ele diz assim, apresenta em 20 minutos. Ele faz, ele fez, ele apresentou isso aí para mim, no dia deu 30 minutos. Eu falei, vamos ter que ir de 1 em 10. Ele apresentou aqui de novo e deu 30 minutos. O que está mostrando? Está desafiando, professor. Mas, enfim, agradeço, então, a sua apresentação aí, Rogério. E a praxe, né, nos leva a dar primeiro o membro externo, que é quem está mais distante da sua pesquisa, né? Para ter seus comentários, fazer as perguntas que desejar fazer a você aí, tá? Rogério, não sei se quiser até sentar. Vou sentar. Senta aí, né, vira o seu computador para você, para que você continue aparecendo na câmera. Para quem está à distância, deve estar meio estranho, assim, que o som sai do meu computador aqui, mas quem não pode deixar duas máquinas... É, pegue o seu pessoal com a Alfa Rábios e comece. Nós vamos... Nós estamos gravando, né? Então, você não precisa ficar anotando desesperadamente, mas é sempre bom, né? Tá joia. Professor Luiz. E aí, professor. Obrigado. Professor Grêmio, para mim, é uma inspiração, Rogério. Ele foi minha banca de mestrado. Todas as contribuições que ele fez, eu apliquei e deu bons frutos. Então, estou com responsabilidade difícil. Eu não vi, né? De 10 anos... Daqui a 10 anos, ele vai te chamar para uma banca dessa. Eu não vejo, né? Eu percebi quando eu falei que eu era um entanto, o professor Michel e eu não conheço. Eu percebi que tinha alguma coisa. Mas o Rogério, o professor Alexandre, foi nosso aluno lá, visitar a gente e foi um dos melhores alunos, né? A UTF forma gente muito boa, professor Alexandre. E eu estou com dois, uma orientanda lá, muito boa daqui. Então, eu queria dizer o quanto vocês... Todo o braço. Exato. O quanto vocês são bons aqui de formar mestres e, quem saiba, puxar para o doutorado, né? Essa caminhada. A gente vai fazer isso aí. Tem que saber o que está acontecendo. É, meu senhor, está funcionando. Segundo, eu orientei uma pesquisa sobre a URBIS em 2000 e alguma coisa e foi bem legal ler o seu trabalho e ver que continua estudando, né? O nosso sistema de bilhetagem, o nosso sistema de transporte que eu admiro muito, eu acho muito bacana, muito legal. Muita gente fica falando algumas coisas, mas eu acho que o nosso sistema é um case mundial, né? Muita gente vem aprender com os tubos, vem aprender com a bilhetagem, vem aprender com as coisas, então, por mais que tenha um monte de limitação, tudo tem limitação, mas eu fiquei feliz, Rogério, de ver um estudo prático, vivo, que está tentando trazer contribuição para a inteligência coletiva. Eu li o seu trabalho, eu gostei, eu vou falar algumas coisas, mas é mais como um leitor externo. Então, assim, é um cara que está lá na Zona Norte, que leu o seu trabalho em homenagem a você, eu vim de ônibus hoje, então... O seu habiletário. O seu habiletário. O seu habiletário. Então, eu acho que eu vou fazer alguns comentários para tentar contribuir, principalmente para a sua publicação em revista ou em congresso, eu acho que tem um grande potencial aqui, então, meu ponto de vista vai nesse sentido. Na página 13, o objetivo geral, ele está um pouco amplo, ele visa compreender os elementos formal lá, e ele está com cinco linhas. É o objetivo, como diz o professor Nero, de dominar o mundo. E você fatiou ele ainda com uma vírgula em dois objetivos. Uma coisa é ver como é criado a inteligência coletiva, e depois, como que ela é compartilhada dentro da empresa e com os órgãos ao redor. Tudo bem, eu acho que você está fazendo isso, mas eu resumiria isso para duas linhas, uma linha e meia, para deixar bem objetivo lá no seu artigo quando você for escrever isso, ele, ou publicar ele em alguma conferência ou em algum journal de transporte ou de cidade inteligente. Depois a gente vai ver se a gente caminha para esse lado. Na página 14, eu fiquei curioso por que todos os seus objetivos específicos é compreender, compreender os elementos, compreender, compreender. Pode ser que seja uma orientação do professor Grêmio, e eu peço já desculpas se a orientação aqui é assim, mas às vezes você pode analisar também, eu acho que você fez além de compreender, você fez uma análise desse sistema de bilhetagem e nessa tua análise você trouxe esses elementos. Então, dá uma pensada se talvez você não fez uma análise quando você escreveu lá o objetivo desse artigo é compreender ou analisar ou fazer algumas coisas sobre esse sistema de transporte. Até nesse sentido, já estabelecendo um debate aqui, eu acho que você tem toda razão aí e compreender pode ser um bom objetivo para o objetivo geral. Os objetivos específicos eles são um objetivo para chegar naquele objetivo geral. Sempre que você faz uma análise, você faz análise para alguma coisa. Então, a análise nunca vai ser um objetivo geral. Mas eu concordo com a análise de você que passou. Você veja como é bom ter gente de fora para ver coisas que a gente não percebeu, mas acho que os teus objetivos específicos, como ele é um objetivo para conseguir atingir um outro objetivo. É uma sugestão como leitor externo e só se fizer sentido para vocês. Fico feliz na página 14 que você escreve sobre, segundo a proposta do PPGA, eu tenho que analisar uma filiação e utilização das tecnologias e os processos organizacionais, eu sugeriria você colocar a citação do regimento ou a citação do site e isso nos leva também lá na Positivo a seguir as diretrizes do PPGA e deixar onde que os próximos mestrandos podem ler esses documentos para se inspirar e eu gostei muito inclusive que vocês estão fazendo isso, né? Analisar a criação e utilização de tecnologia na prática. Que bom, você está fazendo análise, então eu acho que só a referenciaria qual é o documento que pede isso e isso provavelmente pode ser o regimento. Viu que você é apaixonado por citações diretas, eu não sei se o professor também é, mas no artigo, lá na revista, lá no congresso, talvez faça mais citações indiretas porque o espaço é pequeno, né? No ano você vai ter umas 10 páginas, 12 páginas, então na dissertação eu entendi qual é a lógica, né? Nonaka Itakibushi e outros clássicos, Levi, mas para o artigo, para as conferências eu desapegaria olhando aqui para a página 23, para a página 25, você se apaixona por Levi e coloca todos os blocos, né? das referências na citação direta, longa, eu acho que ele está bem sustentado, mas para o artigo eu acho que você pode sofrer um pouquinho nesse sentido, certo? Página 30, você fala do objeto de estudo, eu acho muito legal isso, que você fala sobre a bilhetagem eletrônica no transporte público. Só que, se você olhar na sua introdução, ela está bem direta, a sua introdução ela deu uma página e meia, mais ou menos. Então, para a dissertação eu entendi Cercito Albino, Rodrigues, Spinelli, mas para o artigo, a sua introdução ela vai dar uma página, mas você vai ter que trazer elementos, tipo assim, transporte público no mundo funciona assim, tem essas e essas empresas que ele chamou de contextos, que eu puxaria, não para a dissertação, mas para o artigo, nesse capítulo 3, onde você traz bastante informação sobre o que é mobilidade urbana, qual é a lei que regulamenta isso, assim por diante, o que é a URBs, então eu acho que você deixou ele lá atrás, mas na introdução provavelmente seria interessante quando você escrever os artigos para a conferência ou para a revista científica. Meu olhar, minha contribuição, ela vai mais para método, eu sou professor de método e eu percebi que você adora essa parte metodológica quando você escreve, então você escreve lá, ah, essa pesquisa vai utilizar uma metodologia qualitativa, segundo o fulano, metodologia qualitativa é isso, isso e isso. Então, para um livro de metodologia, vai lembrar uma coisa que eu falei nessa, se você tirar esses parágrafos e escrever uma pensada metodológica, eu acho que fica muito legal, mas lá no artigo você vai dizer assim, essa pesquisa é qualitativa, tu não vai falar qual o autor de qualitativa, só xinx, fulano, foi realizado em entrevistas, não é isso aí, então fica mais legal você deixar o processo de como se fez essa sua pesquisa, eu também não sei fazer isso, mas eu acho por isso, mas eu preciso falar porque eu acho que deixa você um pouco mais direto, para a gente replicar isso na Colômbia, replicar isso na Holanda, ou qualquer outro sistema de bilhetagem que possa ler o seu trabalho em português, espanhol e inglês. Ainda, na página 40, na minha titologia, você apresenta as perguntas de pesquisa, eu acho que elas podem ser chamadas de perguntas norteadoras do roteiro, perguntas não sei o que, porque perguntas de pesquisa são uma, você tem uma grande pergunta de pesquisa e dela você derivou o roteiro com outras perguntas, então é só o termo perguntas de pesquisa, que eu acho que você pode suprimir ele, deixar ele como perguntas de campo, perguntas de alguma coisa, porque senão aparece que você está escrevendo quatro dissertações lá no capítulo metodológico, você deixa quatro perguntas muito bem escritas, mas eu acho que são aquelas perguntas norteadoras que você usou para coletar os dados e assim por diante. volto no capítulo metodológico, bastante explicação do que é quale, do que é entrevista, do que é que você fez, para dissertação não tem problema, mas eu acho que para o artigo vale a pena você dar uma refletida sobre isso. Eu sou visual, Rogério, então eu sugeriria você fazer um quadro, alguma coisa no artigo dizendo, quale entrevistas, dez entrevistas, analisei assim e assim, porque aquele autor que está com muita pressa, ele tem o texto, mas tem o que olha só a figura ou o quadro, então talvez deixe um quadrinho no artigo que você possa meter, você vai conseguir resumir a tua metodologia e como que você desenhou ela. Gosto que você usou o professor Robert In, eu acho que tem uma abordagem bem prática, bem aplicada para analisar o fenômeno que está acontecendo na cidade, mas eu vou te mandar a referência mais nova dele de 2018, inclusive tem o benefício ali, daí você já pode atualizar a referência de 2018 do IN, eu acho que deixa a pesquisa bem atualizadinha. Às vezes você chamou 2001 do IN, mas eu acho que você se perdeu ali, mas eu vou te mandar a referência mais recente do que é, de caso, como que a gente faz isso. coleta de dados, você explica de novo o que é uma coleta de dados, né, o Bogdan Brink que vai com as citações diretas longas e é apaixonado, então para a dissertação não tem problema, eu acho que você aprendeu o processo. Agora, os produtos que forem saírem dessas 139 páginas, eu levaria esses pontos e essas anotações com relação a esse quesito. A figura 8, eu acho que ela é muito legal, eu deixaria você fazer um desenho de como você fez essa sua pesquisa, que era a minha literatura, eu fiz as entrevistas depois, então é isso que eu sugeria a você, que tivesse uma figura, um desenho, um artigo, né, para que a pessoa olhe e fale, ah, vou fazer isso na Colômbia, é só rodar isso aqui, é só reivindicar isso aqui. Então eu acho que fica interessante, principalmente quando você fazer outros produtos dessa pesquisa que é tão interessante. você deixa bem claro as funções, né, as atividades, lá no quadro 2, do gestor, do técnico administrativo, do fiscal, do analista do sistema, você fala quais setores, você investigou, né, mas não tem uma coluna, que é o que a gente tem feito lá, é por que essa pessoa é importante para a pesquisa. então a Eisenhardt chama isso de justificativa do entrevistado. Por que que eu tive que falar com esse cara? Por que que esse cara contribuiu? Ah, porque ele ajudou a fazer o sistema de bilhetagem de 1990. Ah, porque ele foi o primeiro usuário do primeiro cartão da cidade. Então eu colocaria só uma coluna adicional que dá uma robustez metodológica para as pessoas que olham para o estudo de caso um pouco com preconceito, não é o meu caso, então a gente deixa tudo amarradinho com um monte de justificativa para dizer que fomos tudo bem feitos e bem amarrados. Então a justificativa do entrevistado ela pode ir no quadro 4, que é onde você coloca as 10 pessoas, as faixas etárias eu achei legal, os cargos eu achei legal, achei muito bacana que você olhou para a gerência, você olhou para o operacional que é o fiscal, o país, etc. E eu fiquei muito curioso, talvez não é, com certeza não vai dar tempo, mas se talvez conversar com um motorista, conversar com alguém meio lá da base, sei lá, não para a dissertação, a dissertação para mim ela está muito bem estruturada, mas por curiosidade, pensando, o que outros atores imaginam nesse sistema de bilhetário? Uma coisa também que pode ser para doutorado é olhar o cidadão, como se olhou muito bem a empresa, olhou o sistema, etc. mas comparado isso com o cidadão, mas isso é para a tese, não é? Para o mestrado que você já fez, você já aprendeu. Ainda, as questões de pesquisa, ok, a situação de um está ok, a avaliação do ativo. Gostei. Eu tenho lá na página agora, 68, estão olhando lá para as suas análises dos dados. O senhor usou o atraso dele? Esse da mão, ele, o cara, por isso, eu fiz ali a coleta de áudio, usei ali os estremios da internet para poder transcrever isso lá, não pegou algumas palavras-chave, aqueles quatro eixos ali, por favor. tateando, ele tateando. Foi no Excel, não foi nem envio. Foi mesmo? Foi nem empírico. Não, Não é? Não é? Eu já fiz isso e é... Pesquisa. É o nosso. Mas, se você tivesse mais entrevistado três ou quatro, tem que ler algumas citações que você coloca e elas não sustentam mais ou menos a sua interpretação. Então, eu sofri muito na minha pesquisa que eu fiz com a área na época também, de ter talvez duas a três entrevistas, trechinhos, que você sustente uma coluna ali do Excel. Porque, às vezes, se você focar apenas só no entrevistado dois, só no entrevistado quatro e só no entrevistado um, você não consegue fazer essa triangulação, ou esse olhar triplo sobre o assunto. Quando você chama o estudo de caso, quando você chama a índia, ele pede essa famosa triangulação que pode ser feita por um monte dos dados, mas você pode também reforçar elas usando mais contextual, mais trechinhos das entrevistas para sustentar essas achadas ou esses achados que você tem. Você faz isso muito bem no texto. O texto está aqui, entrevistado dois, entrevistado sete, entrevistado quatro. Eu colocaria apenas pequenos trechos nas tabelas também, mas um artigo. Você não vai ter muito espaço para colocar tanto o Cotejo quanto o Cotejo. Durante um artigo de 15 a 18 páginas que você vai fazer. Mas sustentam as suas subcategorias que eu chamo, gosto muito de todos os aspectos visuais, fiquei apaixonado pelos dados que você apresenta da URBIS. Eu não sabia, professor, a quantidade de gente que tem gratuidade ou que tem desconto ou que transita sobre esses ônibus diariamente. Eu acho que isso você traz uma contribuição muito boa. Por exemplo, a figura 11, que é a frota. Eu não conhecia qual é a frota, o que ela está operando, quantas linhas nós temos na cidade. Então, quando você for apresentar isso, talvez, ali, depois da metodologia, deixar isso muito claro no que isso sustenta o teu caso. Se as pessoas perguntarem por que o teu caso é relevante, gente, olha os números, olha a quantidade de bilhetagem de dados que circula diariamente nesta cidade. Então, eu fiquei apaixonado porque eu estava atrás desses dados aqui também e no site da URBIS não está tão fácil assim, tão didático que você concentrou para nós. com relação à inteligência coletiva. Minha única contribuição é que você abraçou muito os autores clássicos, seminais. Se fizer sentido e se agregar, tem uma professora muito gentilosa que se chama Linda Hill, H-I-L-L, e ela trabalha o conceito de genialidade coletiva, que é, depois da inteligência coletiva, o que nós criamos, o que a gente construiu, o que serviu para a população, para as empresas e assim como o outro. Ela é uma autora mais recente, mais contemporânea. É uma pena que a literatura dela não é tão usada aqui, mas pode ser que você, usando ela, você abra alguns periódicos, algumas conferências, bem mais do que apenas Levi. Eu acho que Levi é um cara interessante, mas você vai pegar os mais recentes e as coisas mais atuais que eles têm falado. A inteligência coletiva é um tempo conhecido, é um tempo que sustenta, mas a modinha pode ser que seja genialidade coletiva, principalmente do uso de gestão de conhecimento nas empresas. Gosto das contribuições que você faz no quadro 21. Eu só fico preocupado, você diz que contribui em dez aspectos. Então, você foi lá e contribui para a integração, para a transparência, para isso, para isso e para aquilo. E aqui, você falou que seria interessante as pessoas meio que avaliarem o impacto e assim por diante. Eu acho, Rogério, que você já contribuiu, você pode dizer, ó, tantos porcentos desses dados, acredita que são usados lá no hypervisor, hypervisor. Tantos porcentos desses dados já foram usados lá. Não é um punch, mas é um descritivo de um quadro e bem objetivo que você vai sustentar essa contribuição tanto acadêmica quanto para a administração e para a empreendedora. Tá claro, eu entendi, mas se você colocar um pequeno número chamado 70% dos dados que estão indo para lá, vai reforçar ainda mais essa sua contribuição das suas pesquisas, principalmente das políticas públicas. Eu fiquei muito curioso e seria para já encaminhar os fechamentos, se você conseguisse ter algumas notícias de coisas que foram utilizadas no sistema de bilionagem que surgiu talvez com uma lei, com um projeto, com um decreto ou para a própria Covid. Então, se você tivesse esse link, esse hyperlink, você pode colocar aqui que a gente vai clicar e falar, essa inteligência coletiva contribuiu para essa ação. E a evidência disso na comunidade, na cidade, está aqui, em uma entrevista no YouTube e assim por diante. Então, tenho visto que os trabalhos qualitativos, eles têm buscado mais evidências fora também para sustentar. Às vezes, a gente fala, a gente criou um modelo replicável, pode ser licenciado, etc. Mas, se você colocar lá a foto da pessoa da UBS que usa isso aqui, talvez reforça que já está sendo usado e que já está contribuindo para o cidadão. Suas referências muito boas, Nonaka Itakeuchi, professor Alexandre Guilherme, eu tinha esquecido desses caras, me ressuscitaram, são clássicos, o próprio Levi, eu acho que é um grande clássico, e fico pensando, será que você vai publicar na área de ATI, professor, ou você vai para a área de transporte? Porque tem uma revista de transporte brasileira, eu não lembro o quadro dela, ou alguma coisa assim, mas eu acho que eles ficariam muito interessantes, eles são da USP, de Programa de Transporte, principalmente nessa tua pesquisa. Mas, o pessoal de Cidade Inteligente, eles falam muito de Cidade Inteligente, Cidade Inteligente não estuda o sistema de bilhetagem, que é a recuperação de uma cidade. Então, eu acho que você pode contribuir muito com esse povo do Smart Cities, mostrando que, como na prática, um sistema gera inteligência que contribui para uma cidade que talvez pode ser chamada de cidade inteligente. Então, eu acho que a sua pesquisa, ela é mais do que uma dissertação, é você se debruçar sobre um sistema conhecido, um sistema muito interessante, e se alguém te questionar por que 10 entrevistas, você fala que teve uma pessoa que fez isso no doutorado e passou. Já discutiu, não é? Mas é que você vai usar mais dados secundários, mais links do YouTube e assim por diante, e a saturação, ela aconteceu com 10, e é por isso, então, por isso que você fecha nesse grupo. Rogério, parabéns, vou sentir saudades de você lá na minha disciplina, mas você está convidado para o doutorado se você quiser seguir nessa carreira, para o senhor Alexandre, grande admiração, e estou feliz de participar dessa banca. Legal, muito obrigado, então, Luiz, para a tua contribuição. Eu pensei que você ia me lembrar que a tua banca tinha sido alguma banca em que eu falei que a pessoa não precisava escrever ou que era um questionário ou uma entrevista, mas acho que muitas vezes escapou dessa, porque eu já falei isso algumas vezes, e às vezes, para os nossos próprios orientados, a recomendação é a mesma, às vezes tem, a metodologia que tu usa, ela tem que fazer sentido para quem está lendo, e tem que dar confiança de que você fez a coisa direitinho, mas o óbvio não precisa ser necessariamente dito e redito, e principalmente que a partir daqui você agora quer extrair desse teu texto, que possam ser publicados em um espaço muito menor, o texto da revista vai ter 15 páginas, e, portanto, é muito importante a gente saber enxugar. Então, muito obrigado pelas tuas dicas, vão ser muito aproveitadas aí. Obrigado. Professora Giovana, espero que vocês tenham conseguido ouvir a gente aqui, porque está uma... Super bem, mas eu sei que está caindo que está granizo em alguns lugares da cidade, né? Olha, aqui caiu um raio que eu achei que era aqui no andar de cima. Então, está com você a palavra. Obrigada, Alexandre. Estamos vendo vocês, ouvindo muito bem, e agradecer imensamente o convite pela oportunidade de participar da Banca do Rogério, um trabalho belíssimo da linha de tecnologia e desenvolvimento organizacional, muitíssimo bem orientado pela professora Alexandre, e uma alegria também do professor Pinheiro com sugestões que fazem muito sentido e muito assertivas. Caríssimo Rogério, então, eu considero o trabalho aprovadíssimo, é um trabalho muito consistente e eu corroboro com a perspectiva do professor Pinheiro, Rogério, no sentido de que você tem um belíssimo cartão de visitas para uma tese, e com questões emergentes da própria dissertação, que merecem ser aprofundadas com toda certeza. E o professor Pinheiro comentava em relação à perspectiva dos campos de publicação, e você mesmo mencionou isso na sua fala, nós aqui no PPGDR, nos estudos regionais, no Arquiteto Urbano, tenho certeza que temos, há revistas qualificadíssimas que tenham muito interesse na publicação do seu trabalho, porque tem sido uma temática bastante... Cara, Rogério, eu fiz uma leitura muito no sentido de verificar, tanto na questão dos eventuais artigos, enfim, mas até para a versão final, e eu acho que a tua dissertação, ela será um modelo de referência, porque, nossa, eu estou aqui para elogiar hoje, Rogério, porque é merecido, é um trabalho denso, consistente, articulado entre teoria, o campo, efetivamente, e principalmente, muito aderente à linha, ao programa, é uma dissertação que contribui muito para a consolidação do programa, Rogério, e você diz isso, eu sou aquela chata da comissão de avaliação, né, Alexandre, que a gente diz, meu Deus, coloca essa bendita aderência à linha, e você fez isso, hoje me dá um quentinho no coração, você ganhou de vez o meu coração quando você traz a questão dos processos de transição do sistema de transporte público, e aí você fez a disciplina lá de história das técnicas, do trabalho, da tecnologia, né, acho que você sempre foi muito disponível para essas discussões, e você traz, inclusive, essas transições, desde pensar o bilhete em papel até o processo da bilhetagem eletrônica, né, eu acho que isso ficou um elemento que para mim, né, especialmente da história das técnicas, me fez bastante sentido até para entender os processos de transição tecnológica. Caríssimo, Rogério, quando você discute a questão de gestão do conhecimento que é, que me é mais próximo em termos de leitura, eu acho que você foi muito assertivo e muito preciso nessa constituição desse ambiente capacitante, né, desse contexto capacitante que vai entendendo e mostrando como esses atores vão elaborando, né, vão trazendo esses elementos que lhe interessavam no processo de compreender a inteligência coletiva. E, de certa forma, isso me chama atenção, porque eu acho que tem um outro mérito no teu trabalho, que é a forma como você vai elaborando as categorias de análise, e a gente vê que elas vão, quase que numa perspectiva a pior, mas também tem uns elementos emergentes que vão se constituindo ali, e você faz isso muito bem. Entretanto, eu acho que tem aqui um alinhamento a ser feito entre o teu objetivo e os teus achados nas tuas categorias, porque na forma como eu leio pra ele, não sei se essa é a intenção de vocês, mas me parece que também a partir dos elementos coletados dos cidadãos para o contexto organizacional. E me parece que você traz atores nesse processo que não tem um foco único exclusivamente no usuário, enfim, mas em atores muito significativos desse processo, tanto do contexto organizacional. Então, eu faria uma realização na questão do objetivo, porque eu acho que ele vai além do que o teu estudo encontra achados para além do que está escrito nele. Sabe? Então, eu acho que concordo com o professor Pinheiro no sentido de reescrevê-lo, considerando as categorias que você, inclusive as emergentes que você elabora, sabe? Acho que tem um zaninho ainda ali presente, tá? Eu revisitaria isso. Do ponto de vista de referencial teórico, não é só que você tem um bom referencial teórico, é que eu fiquei muito contente porque você mobiliza os conceitos à medida em que as tuas categorias vão emergindo, né? Você faz esse diálogo com o processo. Em relação à questão metodológica, Rogério, eu concordo com o professor Pinheiro e eu penso que como ele é um trabalho que possivelmente vai ser referência, eu acho que ajudaria mais ainda o teu leitor e os colegas que virão na sequência de trabalhos na mesma lógica, se você pudesse deixar um pouquinho mais claro quais os documentos que efetivamente você utilizou, sabe? Porque você fala vou usar registro, vou usar documentos, mas quais efetivamente você utilizou e a mesma coisa, você fala que são dez entrevistados, coloca a posição deles, enfim, mas me parece que é interessante também mencionar quantos de cada atribuição, enfim, quando você traz a questão do cidadão, né? Só um segundinho, oi? Só um segundinho, eu vou tentar colocar aqui o... Tá cortando muito o teu áudio aqui? Deixa eu só tentar... Vou tentar desligar o áudio que a gente tem aqui e pegar no outro aqui pra ver se fica melhor. Deixa eu ver aí. Tá mais baixo, mas tá? Só um pouquinho. Não sei se a caixinha tá ruim, mas vamos ver se a gente consegue mudar. Só um segundinho, tá? Claro! Ah, eu acho que de repente o Rogério cortar o dele... Acho que estão os dois abertos. Não, mas acho que agora vai. Aí eu mais maior. Ah, senhor! Tá mais baixinho pra nós aqui, mas eu acho que talvez seja a bateria, não sei. Tudo bem? Me escuta? Tudo bem, não é sem segundinho. Então, tá bem. Então, veja, né, Rogério, você coloca que são dez entrevistados, acho que qualificar um pouco nessa questão de quantos participaram em relação a esse processo e quem foram as principais fontes ou se todos foram fontes nesse processo de coleta de dados relativos ao cidadão, tá? Uma coisa que me chamou muito a atenção é a perspectiva da experiência dos teus sujeitos de pesquisa, né? O que tem menos tempo de casa tem dez anos, mas a gente tem alguns com quarenta anos de casa, né? E aí me chamou muito a atenção, Rogério, pensando nesse processo da incorporação desses conhecimentos no âmbito da inteligência, nessa transição ou nesse processo, como é que você olha para esse perfil, né? Então, veja, a gente tem pessoas com dez, pessoas com vinte, trinta, quarenta, e a gente sabe que daqui a pouco esse povo vai embora, né? E aí, o que que acontece? O concurso, né? Exatamente, é típico das instituições que nós participamos, né? Sim. Então, eu queria ter, depois, né, ter ouvido um pouquinho disso e se, se essa inteligência coletiva considera também esse processo dessa incorporação, dessa sistematização de conhecimentos, tendo essa particularidade que é muito própria da gestão pública, né? Eu acho que tem um elemento aí que me chamou a atenção, tá, mas a gente sabe que a bilhetagem funciona a partir de todos esses elementos que você levantou. Mas, sabe assim, quando a gente olha para assim, mas e se a gente se aposentar amanhã? O que que acontece? Sabe? Então, esse processo de incorporação em relação a esses elementos, como é que você os avalia? Eu acho que aqui tem um elemento interessante, porque a gente vê o sistema funcionando, o SBE, né? Tá ótimo. Mas, sabe assim, tá, mas e... Onde é que está desenhado esse fluxo, ó? Desses elementos, desses atores importantes, desses atores estratégicos? E se isso está tão consolidado quanto o processo, o ambiente, a gente vê que funciona, né? Mas, assim, se não tiver o Rogério lá para dizer como é que esse processo acontece, quem é que vai dizer, sabe? Ou assim, sei lá. isso é um achado de pesquisa também, né? Então, acho que eu fiquei pensando em cara, mas daqui a pouco esse povo 40 anos de casa sai, o que que acontece, né? Uma outra coisa, Rogério, por isso que eu te disse, o pessoal dos estudos regionais vai adorar, porque você traz uma... um olhar tão rico em relação à questão das políticas públicas para o planejamento e mobilidade urbana é muito significativo, muito interessante. E uma outra pergunta para você, para você, em algum momento, de repente, pontuar. Você fala do SBA e a gente sabe o quanto ele é importantíssimo para o processo, né? Ele é um sistema elaborado pela própria URBIS ou ele é um sistema... Sabe? Fiquei pensando assim, tá, mas... que atores estão envolvidos também aí em relação a esse sistema específico. Ou ele é um sistema de mercado, terceirizado, enfim... Sabe? Fiquei na dúvida porque não estava tão claro no texto e acho que esse é um elemento importante também para indicar outros atores potencialmente significativos. Vou findando aqui as minhas considerações, Rogério, muito no sentido de sugerir fortemente a publicação. Você tem uma revisão teórica também interessantíssima. Acho que vale a pena revisitar a questão do teu resumo em relação aos teus achados. Acho que eles não estão vendendo tão bem a dissertação como poderiam, tá? Adorei os quadros, a sistematização que você faz, mas fiquei instigada a te perguntar assim, bom, e... Você mostra esses elementos, a interface, né? A interação com todos eles, mas como é que isso está efetivamente incorporado no processo da gestão da URPS, porque a gente sabe também que gestão do conhecimento, inteligência coletiva na gestão pública é sempre um desafio também, né? E gostaria de, novamente, parabenizar a você e ao professor Alexandre pelo belíssimo trabalho. Ótimo. Muito obrigado, Giovana. De novo, caiu o mundo aqui durante a sua fala e nós estamos aqui no... A sala está... A Naldiélia, o Robson, aqui está todo mundo aqui em cima do micro para conseguir ouvir, ficou baixinho, sem o alto-falante principal ali, mas acho que conseguimos captar tudo sim. Eu acho que... Eu sempre acho que a banca é um momento importante para nós, primeiro, para nós professores padronizarmos os nossos direcionamentos, né? E posso, então, nesse sentido, Rogério, já estou dizendo assim, concordo com os relatores aqui, né? Podemos depois pegar isso aqui no detalhe, né? A gravação aqui, passar por ponto por ponto, eventualmente ainda discutir alguma coisa que não tenha ficado muito clara para você. Algumas das recomendações já foram para o próximo passo, que é aquele passo de transformar a tua dissertação num artigo acadêmico publicável e de preferência publicado em algum momento, né? Mas tem muita coisa que a gente ainda pode fazer ajustes aqui. Uma dúvida que nós tínhamos ao gerar aquela tabela dos nossos respondentes, né? Bom, eu era talvez o último cidadão nesse planeta aqui que fugia de... Como chama? Um comitê de ética como diabo que foge da cruz, né? Então, e sempre com aquela preocupação, assim, nós temos a nossa preocupação ética de não expor, além do necessário, os nossos entrevistados e tudo. E uma dificuldade que nós tivemos aqui, principalmente nesse ambiente em que as pessoas têm essas características. O que você já diz lá que alguém já tem tantos anos de casa, você bota na tabelinha exatamente ali do lado do entrevistado, ah, esse aqui tem 40 anos de casa, muita gente já sabe exatamente quem é, né? E tem uma riqueza de dados importantes, mas a gente nunca... E a gente, às vezes, está achando que está valorizando aquela pessoa e tudo mais, mas aquilo ali pode ser interpretado por alguém de alguma forma que... talvez ele tenha pecado por falta nessa tabela com essa nossa preocupação de não deixar identificável e é difícil numa organização que não é tão grande assim, né? Então, eu sei que muitas vezes as pessoas escrevem uma dissertação lá sobre uma empresa e chamam de empresa X e qualquer um que tem algum... que mora no país daquela empresa sabe que a empresa é aquela depois de ler, né? é a... que a gente tinha essa preocupação vamos tentar voltar nisso aí um pouco e ver o que a gente pode fazer porque, de fato, por outro lado, né? A importância para o teu leitor é conseguir ele próprio extrair uma parte desse entendimento que você teve da situação sem, obviamente, sem, de alguma forma, prejudicar nossas fontes. Eu ia sugerir o seguinte aqui, Giovana, como nós somos minoria aqui, a banca... Eu não sei se caiu agora... Eu vi que fechou a câmera da Giovana. Eu não sei se fechou a câmera porque a Giovana caiu... Eu estou por aqui, estou por aqui, Alexandre. Oi, oi. Pois é, mas é que às vezes... Oi, oi. Então, vamos lá. Ah, você corta... Está para a nossa coisa não ouvir a gente. Ótimo. Tá, ótimo. Não, eu só queria dizer assim... Estamos, estamos já ouvindo. Agora nós perdemos a conexão. Tá bom. Eu já notei o seguinte, quando a conexão está muito... Ah, estão ouvindo? Ótimo. Está dizendo aqui que nós perdemos a conexão e está tentando reconectar. Mas a minha sugestão era... Eu e o professor Luiz vamos sair daqui, vamos lá para a minha salinha, rapidinho, para deliberar sobre a banca. Daí nós incluímos você pelo WhatsApp. Então, se você quiser... Claro, perfeito. Combinado. Para a gravação. Tá, então parei de gravar agora, gente. E...